Olá, motivação para vendedores. Como se manter motivado em tempos difíceis? Isso não é fácil, me permita contar uma história sobre esse tema. Num belo dia de sol, um vendedor caminhava cabisbaixo e lamentava das dificuldades que ele estava passando. Vendas baixas, o mercado em crise, os produtos não eram tão bons, os preços que não permitiam competir com o mercado. Então o jovem, sabe quando a gente está desesperado, um bom recurso é ir na igreja, não só contar desesperado, mas principalmente. Então ele se dirigiu a uma igreja e foi fazer uma oração, pedindo a intervenção divina para o seu trabalho, para o seu negócio. E ao sair, decidiu sentar-se num banco para descansar. Então ele encontrou um senhor, já bastante idoso, estava com um semblante sereno e feliz, e que notou a sua apatia. Então aquele rapaz, aquele senhor idoso, inicia uma conversa amigável e começa a ouvir as lamúrias daquele vendedor, que parava e falava da sua trágica situação. No meio da conversa, aquele senhor velho interrompe o vendedor e oferece o antigo amuleto que usava quando tinha o mesmo ofício. Uma velha pasta de couro que o acompanhara por muitos e muitos anos, quando foram os maiores vendedores da sua época. Porém, caso ele aceitasse aquela oferta, havia uma única condição. A pasta não poderia ser aberta sob qualquer hipótese. Nos próximos seis meses, você levará esta pasta em todas as visitas aos seus clientes. Não deverá deixá-la no seu carro. E lembre-se, você nunca poderá abri-la. Visite seus clientes pelo menos uma vez por mês. Vá a cinco prospects, que são novos clientes, e dois clientes inativos por semana. Você está me entendendo? Perguntou o velho. Sim, continue, por favor. Estou ficando interessado nessa pasta. Você deverá também ir aos pontos de venda. Chegando lá, converse com os consumidores sobre os seus produtos, mas sempre segurando a sua pasta. Em casa, depois do trabalho, faça uma ficha individual de cada cliente, descrevendo o que de mais importante aconteceu naquele dia. Quais as necessidades, como é que foi feito o pedido, qual foi a sua impressão da pessoa, algum detalhe particular dela. E ainda em casa, planeje quais clientes você vai visitar no dia seguinte e crie o seu itinerário. Ah, você deverá também dedicar um tempo para os seus filhos, para a sua família. É bom você ouvir uma música, se reunir com seus amigos, com seus familiares. Que tal ler um bom livro? E talvez ter uma boa noite de sono. Aproveite também os seus finais de semana. E pelo menos uma vez por mês, nos próximos seis meses, participe de algum treinamento. Seja na empresa, seja com os clientes, seja em palestras, seminários, cursos, etc. Bom, se você está disposto a seguir rigorosamente essas instruções, então nós nos vemos aqui mesmo, daqui a uns seis meses. E aquele senhor idoso foi embora, deixando a velha pasta de couro. Nos seis meses que se passaram, o vendedor seguiu rigorosamente as instruções recebidas. Começou a controlar as fichas dos clientes, começou a agendar as visitas, conversando e ouvindo críticas, comentários sobre os seus produtos que estavam nos pontos de venda. E gradativamente, notou que o seu humor estava melhorando. A leitura estava ajudando cada vez mais nas suas conversas, nos argumentos com seus clientes. Então ele passou a visitar a fábrica para se interar sobre os novos produtos, sobre as características, aprimorou as suas fichas, passando-as para um computador, mas sempre de posse daquela velha pasta de couro marrom. Com o tempo que estava se passando, as vendas iam gradativamente aumentando. E ele sentiu uma vontade enorme de saber o que havia naquela pasta. Mas ele resistia bravamente, conforme fora combinado com aquele senhor. Passado então seis meses, os pedidos aumentaram e um novo homem surgia. Motivado, cheio de vontade de trabalhar, cheio de clientes para atender e uma lista enorme de produtos para ofertar. Então chegou o dia ao término daqueles longos seis meses. E ele foi para a praça e encontrou aquele mesmo senhor, aquele velho sentado no mesmo banco, com o mesmo semblante, sereno e feliz. Então ele se virou para o mesmo senhor e disse, Senhor, essa pasta é mesmo milagrosa, ela mudou a minha vida. E contou tudo o que havia acontecido naqueles seis meses. Meu filho, interrompeu o senhor, abrindo a velha pasta de couro e puxando um pedaço de papel amarelo, que ficou assim por causa do tempo. Meu filho, não existe amuleto algum, somente este velho texto que carreguei comigo, desde o início da minha vida profissional. E no papel amarelo, já desgastado pelo tempo, estava escrito, você é o resultado do seu esforço e de todos os bons conhecimentos que você adquiriu. Das habilidades e das excelentes atitudes que você conseguiu desenvolver na sua vida. Filho, não existe amuleto em vendas, não existe pasta mágica, não existe milagre. Para que o sucesso aconteça, é preciso trabalho, dedicação e crescimento das suas habilidades pessoais. Você não precisa dessa velha pasta e surrada, nem desse papel. Basta você perseverar neste novo caminho. O senhor, então, levantou, pegou a sua velha pasta de couro e seguiu o seu caminho e foi embora. Muito tempo depois, o vendedor ainda se lembrava daquele episódio que mudou a sua vida. E já nessa época, ele ia ao parque levando uma velha pasta. Então, sentou-se um dia num banco, notou o semblante triste de um rapaz com uma pasta de vendas no colo. E a conversa, a história, passou a se repetir. Então, veja, não só em vendas, né? Às vezes, as pessoas dizem, existe sorte, não existe sorte? Olha, eu pessoalmente acredito que sorte é uma combinação de fatores. Mas, claro, existe sim um pouco o fator sorte. Se está no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, existe um pouco o fator sorte. Mas, ele não representa mais que 10% daquilo que acontece na sua vida. 90% acredita, é esforço, faz parte, está nas suas mãos. 10%, claro, é sorte. Às vezes, você está no lugar certo, na hora certa, a sorte faz parte também. Mas, isso não passa de 10%. Então, veja, nós precisamos construir a nossa sorte. Nós precisamos construir o nosso futuro. E, para isso, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe fazer no dia a dia. Escutar bons livros, audiobooks, ler boas coisas, fazer palestras, fazer cursos, aprender com vendedores. Hoje, nós temos na internet inúmeros vídeos gratuitos, cursos gratuitos, de todas as áreas de vendas e liderança. Você pode fazer na sua casa, no tempo que você tem. Então, hoje, o mundo nos proporciona um jeito fantástico de sermos pessoas e profissionais melhores. Basta a gente querer, basta a gente ir atrás. Então, veja, não existe uma pasta mágica, não existe um milagre, não existe uma fórmula fantástica. O segredo, o segredo é fazer dia a dia o que nos cabe, fazer dia a dia aquilo que nós precisamos fazer. E que você sabe o que precisa ser feito, mas nem sempre faz. Então, veja, faça com que a sua disciplina na área de vendas cresça juntamente com a sua ambição de melhorar. Então, é preciso que você seja um homem disciplinado, de fazer aquilo que tem que ser feito. Ninguém faz o que quer o dia todo, a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta de fazer. Em todas as profissões, se você é médico, você tem que dar plantão, passar para o plantão. Pergunte se o médico gosta de atender no dia de Natal ou no dia da Páscoa. Ele não gosta, mas ele precisa. Se você é advogado, você precisa fazer curso, precisa estudar, precisa estar constantemente se renovando. Enfim, toda profissão tem o ônus e o bônus. Isso faz parte. Nós precisamos abraçar essas duas coisas. Já, já, vamos falar de motivação para vendedores, em tempos que não são fáceis, em tempos que todo mundo passa, em tempos difíceis. Até já.